Quanto mais eu ando frio, só vai piorando Eu não acredito, achei que é disto sem mito Só aumento o frio, andar por neve é um desafio E se vendaval, pode até ser fatal Quem nesse momento está controlando esse vento? Esse vai e vem, não vai me fazer bem Esse frio dói, faz me colher de herói Recompensador é o vento em meu favor Mas que vento implacável está inviável Ai, meu olho é o arrisco Que troncisco Enfrentou qualquer dureza pela princesa Sim Que troncisco 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 O que está a ver Vem, gelo, derreteu minha inféria Se errar um passo apenas eu No futuro serei essa divoséria Só encontro espinhos pelo meu caminho De tanto correr vou emagrecer Vamos lá em cancha ou sumir na avalanche Uma avalanche apenas ou até mesmo Dezenas são pequenas não vão nunca me vencer Fundo e frio Como espalho eu irei derrotar Desafio alguém a negar Desafio page Como espalho eu não comma Amém.